Seja bem-vindo ao canal VitorTec. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. E aí pessoal, tem um tempinho que a gente trocou essa tomada com o interruptor, que na verdade aqui o correto é um só. Só que na época só tinha esse modelo aqui, só o que estava aqui, que já tinha comprado, disponível para se colocar aqui. Só que eu já tinha visto que não é de boa qualidade, não adiantou, ele quebrou. Olha, ele está fundo aqui, não quebraram. Ah, troca para o outro, não vai adiantar isso aqui, não é de boa qualidade. Inclusive, tem uma novidade para vocês, o pessoal fala que eu sou o Schneider, que eu sou... Então aí, eu achei agora na minha cidade, aqui em uma outra loja, que começou a trabalhar com Tramontina. Vamos ver, eu nunca usei Tramontina, vejo muita gente falar que é boa aí, né? Principalmente o Leone das Borges fala, né? Que é muito boa, né? Isso aqui é a Tramontina Lease, é a linha deles aí. Aqui está o... Ali vem o espelho com o... Com a plaquinha ali, aqui os módulos, né? Tomada ali, interruptor aqui. Vamos colocar, vamos substituir aqui, beleza? Aí, pessoal. Beleza? Aqui, ó. Fase. Esse fio verde aqui é um fio rígido. Aqui tem um... Essa fase aqui que vai... Que sobe. Deriva para algum lugar que eu não sei aonde. Junto com esse aqui, com esse outro branco aqui também. Eles estão juntos. Que também é o neutro, no caso. E aqui eu tenho o Retorno, ó. Também sobe junto com ele. E aqui, ó. Esse fio aqui, inclusive, ele é flexível, tá? Porém, é daqueles de... É... Eu até coloquei o Terminal dele. Mas ele é daqueles... Fio paralelo. Só que foi aberto. Ele pegaram aquela... Uma veia dele e abriram. O que eu já... Já sempre alerto que isso não é legal, né? Não, aqui, ó. Aqui, ó. A gente vê que esse aqui, ó. O Retorno. Mas... Essa fase aqui, que tá subindo, ó. É o mesmo fio, ó. Fio paralelo. É... Esse fio aqui, gente. Não é adequado... Pra se usar dentro de tubulação elétrica, gente. Esse fio aí não tem essa finalidade, né? Ah, mas não é fio elétrico. Não é tudo, né? Gente, nem tudo é fio elétrico, não. Tem tudo. Tem uma finalidade. Ele é projetado por uma... É... Pra um uso, né? Não se deve usar fio paralelo. Em tubulação elétrica. Fio paralelo, você pode usar numa canaleta por fora e tal. É... É... Ainda assim, eu também nem gosto muito. Esses fios, normalmente, são muito frágeis. Né? Eu uso... Eu uso mais esses fios aí, quando eu vou... Pra instalações de corrente... É... É... Contínua. Né? Fita de LED, coisa assim. Pra elétrica, eu não gosto nem de usar esse fio aí, não. E... Tá aí. Pra proteger aqui, eu botei o conector de distorção, mas pra proteger isso aqui embaixo. Porque aqui é uma cozinha. Então... Pra proteger aqui de umidade. Aprendi isso com o meu amigo Jusso, eletricista. Já aproveita e já sinaliza. Ah, o fio é vermelho. Sinalizei o fio ali também, mas aqui também é vermelho, ó. Tipo... Não tem como ter dúvida. Não tem como dizer que eu não vi que isso aqui é fase. E aqui também, ó. Neutro. Ó. Aqui é azul. Sinalizei lá também. Azul. Não tem como... E aqui... A fita azul aqui também. Tem como dizer que eu não vi que é azul. Que é neutro. E aqui é amarelo aqui, sinalizado aqui o retorno da iluminação. Aqui o interruptor. Beleza? Vamos botar pra dentro e vamos testar. Aí, antes de... De fechar, por favor. Ó. Luz ligou. Aqui tá com o flash também, tá quase pra vocês verem, mas ó. Ó. Luz ligou. Vamos ver aqui se a tomada tá funcionando. Com a mão tá difícil, ó. Funcionando a tomada. Beleza. Iluminação e tomada funcionando aqui perfeitamente. Vamos fechar aqui. Aí, pessoal. Funcionando aí, ó. De boa agora. Bonitinho o lugar. Ó. Funcionando a tomada. Ó. Interruptor. Ó. Funciona. A gente já precisa ver que a luz acende e apaga, ó. Ó, certinho, bonitinho. E é isso aí, ó. Primeira vez com a Tramontina. Gostei da tomadinha da Tramontina. Boa. Bonita. É isso aí. Beleza, pessoal. Mais uma tomadinha aí que o interruptor está instalado aí. Fala, pessoal. Passando aqui, pra deixar uma observação. Eu achei legal. Gostei da tomada da Tramontina. É. Bonita, tá. O design legal. Eu achei um pouquinho que ela pega um pouco na... Na qualidade do plástico utilizado. Principalmente nesse... Nessa linha aí. Nesse suporte preto. Não sei. Eu não gostei muito da qualidade do plástico. Ainda acho a Schneider superior. Né. Em relação, por exemplo, a custo-benefício. Que é essa aí. Custa o mesmo preço da linha Decor da Schneider. Que é um custo-benefício que a Schneider tem, né. Que é uma linha bonita. Né. Dessas... Mais bonitinhas e tal. Com modular. E com preço acessível. Essa ciclamente se equiparia... A... 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 A essa linha da Schneider. Né. A Decor. Né. Eu vou estar passando depois na loja onde eu comprei. E ver se eu acho outras linhas lá. Vou dar uma olhada e tal. Porque essa aí eu não gostei muito da qualidade do plástico. Né. Mas o design é muito bonito. Né. Agrado aos clientes em relação a isso. Achei um pouquinho que pega na qualidade do plástico. Mas... É. Muito bonita a tomada. Tá a primeira vez que eu usei. É. Vou estar procurando mais linhas delas pra gente ir avaliando aí. Conforme eu for instalando. Eu tava comprando aí. Vou mostrando pra vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, comente, deixe sugestões. Beleza? Compartilha aí o vídeo. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.